Música Bora galera E aí beleza Vamos começar a aula 19 horas Vamos começar a brincadeira da gente de hoje Tudo bom? Tudo bom, tudo bom Enquanto vocês estão chegando aí Eu vou pegar uma água aqui, tá? Rapidez Música 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 Pronto Vigilho Felipe Beleza Cheguei Peguei minha água Música Música Tá tudo beleza Música Música Eduardo Eduardo Dá uns minutinhos aí pra galera chegar Tá bom? Música E aí a gente começa a nossa aula Música Música Tata 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 Ah, ah, ah. Ah, Luiz, Jonathan, tá bom, dá aula, tá. Se conseguimos enviar alguma coisa, beleza, beleza, Williamson, beleza, tudo certinho. Ah, Luiz, Jonathan, tá. Bom, pessoal, Paulo, boa noite, Lilian, boa noite também, certo, vou dar uma pausa aqui na música, acho que já dá pra gente conversar, já temos aí uma galera. Gente, eu queria falar rapidamente com vocês na semana que vem, que é a semana de prova, tá, óbvio, hoje a gente tem a revisão, nossa revisão é uma aula mais curtinha, não é uma aula que a gente vai aí no horário tradicional, a turma da manhã mesmo, a aula da gente foi de 50 minutos, uma hora, foi de uma hora, mais ou menos, tá, então é possível que essa aula da gente também tenha esse tamanho de aula, né. é, a prova de vocês tá feita, ok, é uma prova que tem 10 questões, sendo 60% delas abertas, então é uma prova que vai dar um trabalhinho, mas, enfim, foi o modelo de prova que a gente teve que fazer pra se encaixar aí com esse momento que a gente tá vivendo, tá certo? Leandro, boa noite, cara. Semana que vem a gente não tem aula, ok, é só a prova, eu vou estar atento, eu vou criar um tópico lá no Schooler, tá, na sala do Classroom e quem tiver dúvidas, alguma coisa, vai lá na sala do Classroom e vai colocando as dúvidas e eu vou acompanhando as dúvidas de vocês pela sala do Classroom, tá? Uma dica que eu dou pra vocês logo é o seguinte, procurem organizar a vida de vocês, de forma que vocês façam uma prova num dia, outra prova no outro, outra prova no outro, outra prova no outro, outra prova no outro, é, chegou o Lee Orson também agora, então assim, por quê? É, pra evitar de vocês estarem aí, sobrecarregados no final do período, certo? Quando o final do período que eu digo é no final do período de prova, tá? Tá? Então vocês vão ter aí, é, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo pra fazer o desenvolvimento da prova, só que são todas as provas, ok? Então se organizem direitinho pra que vocês tenham o tempo de fazer todas as provas. Todos os professores desenvolveram provas pra esse modelo que vocês vão trabalhar agora, então é importante que vocês tenham aí o tempo que vocês têm para a aula, o tempo que vocês vão ter pra desenvolvimento da prova. Eu sei que tem muita gente que tá trabalhando, eu sei que tem muita gente que tá aí, é, com o dia a dia corrido, portanto eu tô pedindo a vocês que vocês se organizem, tá certo? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a prova tem questões abertas, tá? Como é que vai funcionar a prova, né? A prova tem um PDF que vai ficar, é, no site, certo? Esse PDF não pode ser mudado, obviamente, e tem um doc, um documento do Word. Vocês vão usar o download do documento do Word, respondem esse documento do Word e devolvem o documento do Word respondido, tá? Esse documento do Word respondido vai ser a prova de vocês, onde eu vou fazer a correção e vou colocar a pontuação. Então, é muito importante que vocês, é, boa noite Felipe, é muito importante que vocês, é, evitem questões iguais, certo? Se, se chegar nas provas e verificar que tem questões com respostas iguais, um aluno com outro aluno, as questões vão ser eliminadas, tá certo? Então, se tiver questão idêntica, a questão é eliminada, é considerado plágio e a questão é eliminada. Então, a gente não tem como evitar que vocês estudem em grupo, a gente não tem como evitar que vocês analisem as questões, tá certo? Mas, na hora que vocês forem responder, é importante que vocês respondam a questão com as próprias palavras. Se houver questão repetida, mais uma vez, se houver resposta repetida da questão, a questão, ela é eliminada, você vai perder a questão, tá certo? O Fábio tá chegando aí, boa noite pro Fábio também. Então, essas duas informações são fundamentais. Organize seu tempo pra fazer a questão durante, no prazo que tem que fazer. A. B. Não copie em questão do colega. Se copiar a questão do colega, não importa se foi um que copiou ou se foi o outro e tal, chegou a questão copiada, a gente vai eliminar as questões. Beleza? O Jonathan tá de volta depois de ter parado. Pode ser digitado ou escrito a prova? Pode ser digitado, tá? Na verdade, minha preferência, inclusive, é digitado. Porque na hora que vocês escrevem à mão, muitas vezes não dá pra entender, aí tem que bater a foto, a foto não fica nítida. Tá certo? Então, complica pra gente na hora de corrigir, tá? Então, é importante que quem puder, algumas pessoas não vão poder, não tem o computador, não tem o Word, alguma coisa nesse sentido. Quem puder escrever, digitar e enviar de volta a resposta digitada, eu acho que vai ficar muito mais fácil pra gente corrigir. Tá bom? Mais alguma dúvida, senhores e senhoras? Até o momento, quem falou, quem se pronunciou foi a Lilian. Senhores e senhoras, alguma dúvida aí pra gente partir pra revisão? A revisão é rápida, tá? É mais um bate-papo aí, rápido, que a gente já viu durante esse semestre. E eu vou dizer até onde vai, né? O assunto. Mas é uma revisão rápida e tal. Não tem muita que a gente conversar, tá certo? Bom, na cloud, tá? A gente começa lá na introdução, lá no primeiro material. Falando das vantagens da nuvem. Paradigmas de computação, computação paralela, grid, etc. Falando sobre questões relacionadas aí a problemas que envolvem a tecnologia, né? Questão de escala, o tamanho dos datacenters, computação paralela e coisas do tipo. Algumas características da web. A web hoje é quem puxa muito a nossa, a nossa, é... Nosso desenvolvimento, nossa brincadeira aqui de dar suporte às aplicações de tecnologia. Todas as questões são abertas a 60%, Eduardo. 60%. A nota já vai estar inclusa, a nota do trabalho. Se vocês me entregarem, com certeza. Quem entregar o trabalho, né? Eu falei pra vocês, eu combinei que o trabalho ia valer um ponto a mais, né? Um ponto extra. E... A prova valendo 10. Beleza? Então... Isso aí já tá combinado. Quem entregar o trabalho, véi. E o trabalho estiver, obviamente, de acordo com o que tem que ser feito. É um ponto a mais pra vocês aí. Tá certo? Ponto extra aí pra vocês... Pra vocês se divertirem, tá? Então, a gente tem a web aí com algumas características, né? Data intensiva. Também pode ser process intensiva e tal. E aqui alguns exemplos, né? Rede de sensores, aplicação e tal. Então, isso aqui a gente falou. Falamos bastante sobre o volume de dados também, né? Criação de dados. Agora, nesse momento, com a aula, a gente tá criando uma informação nova. Estamos criando dados e informação que vai ser armazenada nos servidores aí do YouTube. E falamos dos datacenters, essas fotos aqui, né? Lindas e tal. E que a gente dá vontade de trabalhar num lugar desse. Vê que coisa linda, véi. É massa, mas tudo bem. E aí, pessoal, nesse nosso primeiro slide, a gente chega aqui também na questão da evolução, né? Anos 50, anos 60, anos 70, anos 80, até chegar nos anos 90, com a popularização da internet no Brasil. A internet comercial, ela surge em 1994, tá? E aí, a questão dos datacenters, né? Quando a gente fala de locais frios, não é à toa, porque um dos grandes problemas de qualquer datacenters é exatamente o resfriamento, né? E aí, ainda tem coisas que precisam ser resolvidas, né? Redundância, eficiência, utilização, gerenciamento, enfim. Coisas que a gente tava falando aqui sobre datacenters, tá? Algumas tecnologias que estão sendo utilizadas. A JAX. A JAX, gente, é um negócio que é bem legal. Já há muito tempo tá aí no mercado. E ele realmente transformou a forma como as pessoas desenvolvem aplicações e acessam sites da internet. Então, a JAX, ele realmente é meio revolucionário nesse sentido, tá? O RES, né? Que é o Representational State Transfer. Que é um padrão aí pra aplicações web. E o Service Oriented Architecture, que é a questão pra que todas as serviços e interoperabilidade. Ok? Então, isso aqui a gente também falou lá na primeira unidade, lá na primeira aula, perdão. Falamos dos tipos diferentes de virtualização, né? Vocês já estão craques em virtualização. Vocês têm uma disciplina especial só pra virtualização. Então, Love and Rest. Pois é. Vocês têm uma disciplina só de virtualização. Então, vocês já estão efetivamente ninjas com relação a isso. Tá? De parabéns todo mundo. Sabe o que é virtualização completa. Virtualização assistida. Virtualização parcial. Para virtualização. E coisas do tipo. Então, a gente fecha o primeiro slide e aí é o conceito que é mais importante de todos. Talvez o conceito mais importante de todos aqui nessa primeira... Eita, errou aqui. Pera aí. O conceito mais importante de todos nessa primeira unidade, nessa primeira aula, que é o conceito de computação utilitária, tá? Que vem aí... Que vem aí... Fala isso não. Que vem aí transformar a forma como a gente acessa tecnologia na nuvem. Então, a nuvem agora... A gente acessa o que a gente paga. Vê que legal, né? É parecido aí com energia, é parecido com água. A computação utilitária, ela traz esse conceito de você pagar o que você usa. Então, isso transforma a maneira como a gente utiliza esses computadores. Transforma a maneira como a gente utiliza a nuvem. Possibilita especificamente o uso e o crescimento da nuvem. Tá certo? Muito bem. E aí, esse é o primeiro slide, tá? Esse é o primeiro slide que a gente conversou aqui, que foi o slide de abertura, de apresentação aí da nossa aula de nuvem. Deixa eu voltar aqui. E aí, no slide 2, já é um slide mais conceitual. A gente já traz aí para vocês o conceito de serviços na nuvem. Já trazemos para vocês aí o conceito de software as a service, plataforma as a service e infrastructure as a service. O everything as a service, a gente não falou, né? É tudo como um serviço, né? Mas esses três especificamente que a gente conversou, vocês aí precisam estar bem craques neles. Tá certo? O Salesforce é um exemplo inicial do software as a service. É realmente um serviço muito interessante. Um CRM bem legal aí, tá? O software as a service tem uma facilidade muito grande de ser escalável, ok? Então, é bem interessante por conta disso. Permite também atualizações frequentes. E existem várias ferramentas aí de software as a service. A gente, como exemplo, pode citar aqui o Gmail, né? Gmail é uma ferramenta software as a service. Agora, o Microsoft Office 365 é software as a service. O iCloud é software as a service. E tem um bocado de gente aí oferecendo software as a service. Na verdade, você, como hoje, é muito mais fácil você oferecer software as a service do que as outras modalidades de serviço na nuvem. Sabe por quê? Porque você, como desenvolvedor, por exemplo, você desenvolve um programa que... Vou usar o exemplo da minha esposa, que ela é dentista. Você desenvolve um programa para gerenciar consultórios odontológicos, tá? E hospedece o programa e o pessoal acessa o programa pela web. Então, eu pago uma grana para acessar o programa pela web. Então, essa ação, esse pequeno programa para gerenciar consultórios odontológicos é um software as a service, tá? Então, é mais fácil hoje em dia a gente oferecer um software as a service. Está mais perto da gente. Apesar de... Alexandro, né? Boa noite, cara. Apesar de que a gente também pode oferecer infrastructure as a service e plataformas as a service, mas é um pouco mais complicado. Exige uma infraestrutura para você fazer isso. O software as a service é mais acessível até para pequena empresa, para microempresa também, tá? A plataforma as a service, ela tem como objetivo aqui, ó, ser utilizada para desenvolvimento, teste e implantação de soluções. Ok? Então, a ideia é que eu me foque ou me concentre, tá? Em, por exemplo, armazenamento de dados, middleware, desenvolvimento, monitoramento. Então, eu tenho uma série de ferramentas que me entregam a plataforma para que eu possa trabalhar, tá certo? Aqui, ó, eu tenho alguns exemplos. Cadê? Acho que o melhor exemplo é o exemplo do Watson. O Watson é um excelente exemplo de plataformas as a service. Eu posso chegar, inclusive aqui, tá até na telinha aqui, ó. É esse cidadão aqui. E criar no meu site aquele chat com inteligência artificial. E esse chat com inteligência artificial vai interagir com o meu cliente, responder perguntas com o meu cliente. E a plataforma que aquele chat usa já está pronta. Eu só me conecto à plataforma e começo a usar. Então, isso é uma facilidade muito grande, tá? Então, a plataforma as a service tem essa questão de desenvolvimento, de interação em teste, enfim, fica mais fácil nesse momento. E o infrastructure as a service, você vai oferecer servidor, você pode oferecer uma base de software, como, por exemplo, um sistema operacional Windows, alguma coisa desse tipo. Área do data center, como a gente chama de colocation, equipamento de rede. Então, você serve uma infraestrutura para o cliente e essa infraestrutura é paga como serviço. Equipamento de rede, você pode servir um switch, você pode servir um firewall, alguma coisa nesse sentido, que o cliente vai usar. Então, é também uma infraestrutura como um serviço. Muito bem. Aí, gente, cai lá na casa da Amazon, né, do EC2, do Azure e da Microsoft, e uma série de outros players que usam esse negócio. Então, vou passar aqui para coisas mais interessantes. Aqui tem alguns desafios, tá certo? Vocês dão uma olhada nessa questão de desafios. Jonathan, é o chatbot, é exatamente, é exatamente o chatbot, que é uma plataforma exa-service. Beleza? Então, é exatamente isso. Dá uma olhada depois, pessoal, nessas questões aqui, ó, de desafios e oportunidades, ok? De... em termos de nuvem, tá? São vários desafios e oportunidades, são coisas interessantes. E eu posso adiantar para vocês que isso aqui tem alguma coisa na prova, tá? Dá uma olhada nessa brincadeira aqui, vocês vão... vão precisar. Vamos abrir o próximo. O próximo a gente vai falar sobre modelos de implantação. Vamos ver se está tudo certinho, tá? O próximo a gente fala sobre modelos de implantação. E aí, nos modelos de implantação, gente, a gente começa aí com nuvens, né? Tipos de nuvem privada, comunitária. Então, o que é que cada uma dessas nuvens aqui é, acontece ou funciona como ela funciona e quando ela vai ser instalada, né? Nuvem híbrida e coisas do tipo, tá certo? Aqui tem alguns servidores. A história da Amazon, a gente conversou na sala. Alguns players aí que usam a AWS como ferramenta, né? E aqui tem a infraestrutura global. Na outra turma, eu fiz o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Eu tenho... Ah, até está pronto, velho. Aqui, eu nem fechei a sala. Deixa eu mostrar para vocês como é que está essa infraestrutura global hoje. Deixa eu ver aqui. Não, não é essa não. Cadê? Cadê? Espera aí, viu? Deixa eu achar aqui. Está aqui. Então, gente, está um pouquinho diferente, certo? Um pouquinho diferente daquilo que a gente tinha no nosso slide, mas é coisa muito pouca, tá? Aqui, ó, eu tenho uma unidade para ser implantada na cidade do Cabo, tá certo? Um ponto de presença, né? Uma região para ser instalada lá na cidade do Cabo. Eu tenho também... Cadê? Hong Kong. Aqui, que eu não vou me arriscar a pronunciar o nome dessa cidade, tá certo? Que também é uma zona de disponibilidade aí, certo? A gente tem também em Sydney. Temos aqui uma prevista para Osaka e outra já pronta rodando em Tóquio. Aqui, Espanha, pela localização, parece que é Barcelona, mas eu não tenho certeza. Tem Milão, tá? Apesar que... É, não sei. Está muito longe, não dá para ter certeza. Aqui é a cidade do Cabo, né? E aqui é São Paulo, ok? Então, são as nossas regiões que a gente tem. São Paulo desde 2011. Canadá Central desde 2016. E as outras em laranjinha são as regiões que estão aí para ser lançadas, tá? Deixa eu mostrar logo aqui. Eu já estou na tela. Deixa eu mostrar aqui logo os Eds, tá? Está aqui os Eds, ok? O Joshua também está chegando aí. Boa noite. Os Eds são exatamente esses centros que ficam mais próximos dos usuários e que fornecem alguns serviços específicos. Vejam que aqui na África do Sul a gente tem um, tá? Na Austrália eu tenho três. Aqui na Ásia, na Mara da China e tal, eu tenho bastante aqui espalhado. Europa, então, nem se fala. E os Estados Unidos também, ok? Então, são os nossos Eds, são os pontos aí. E ele pegou outra tela, né? Vocês estão vendo outra tela aí. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a tela certa aqui. Deixa eu voltar aqui. Vocês pegaram a tela dos meus e-mails. Cadê? Cadê, 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 cadê? Cadê? Aqui. Pronto. Beleza? Mas aí eu já ajustei aqui, já cheguei aí para vocês a imagem, tá? Não, está tranquilo. Não tem nada de imagem na minha tela de e-mail. Ok, já foi. Então, está aí a tela dos Eds, ok? Deixa eu ver se aparece para vocês. Aí apareceu, beleza. É a tela dos Eds, né? Que são aqueles pontos de presença, bem na ponta da rede mesmo, que estão mais próximos de quem usa, né? De quem usa aí alguns serviços específicos, principalmente serviço de content delivery network, de DNS e coisas do tipo, tá? Muito bem. Voltando aqui para a nossa telinha, a gente tem aqui as regiões, né? Que foi que eu mostrei para vocês. Estão todas as regiões aqui. Cada região, ela tem as suas zonas de disponibilidade, ok? Podendo ter dois, três ou até seis zonas de disponibilidade. A nossa, na América do Sul, tem três zonas de disponibilidade, ok? Isso aqui é o serviço de vocês, né? O trabalho que vocês têm para fazer. Comparar os serviços em termos de latência, preço e disponibilidade. Eu nem pedi compliance, pedi só esses três aqui. E aí, falo das coisas e tal, não vou me perder muito com isso. Aqui é aquela figurinha que trata aí de como funciona uma zona de disponibilidade. Como é que essa zona de disponibilidade faz aí o shift, né? A troca de um lado para o outro ou o balanceamento de carga dos serviços ou dos dados que estão sendo utilizados. Os edges, que são presenças locais, certo? Então, são estruturas mais enxutas, que rodam geralmente serviços de content delivery network, route 53 e web application firewall. São essas coisas que rodam aí nos edges. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. Aqui. Não, basicamente é isso. Então, terminamos aqui o slide de número 3. Já passamos da metade. Vamos para o slide de número 4. O slide de número 4 fala sobre sistemas distribuídos. Ok? Aqui tem algumas definições, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês, principalmente, é a questão da comunicação. Troca de informações, que é característica básica aí do sistema distribuído, tá certo? Todo sistema distribuído tem essa característica básica. Tem essa forma especial e específica de atuar. Ok? E aí a gente falou sobre vários tópicos específicos de sistema distribuído. Concorrência, relógio global, resiliência, né? Porque o sistema distribuído, ele tem como premissa a absorção de falhas e manter o serviço disponível. Então, isso faz parte aí da vida de um sistema distribuído. Ele tem que ser assim, tá? Então, vantagens, escalabilidade, robustez, funcionalidade, transparência. Alguns exemplos, internet, intranet. E aí falamos sobre desafios, né? Heterogeneidade, os sistemas abertos. Por quê? Como existe a necessidade de comunicação e existe a necessidade de comunicação entre sistemas que são heterogêneos, eu tenho que saber como é que você fala, qual é o seu idioma. Sabendo o seu idioma, eu consigo, então, me comunicar com você e enviar e receber informações. Por isso, as interfaces dos sistemas têm que ser abertas e têm que ser publicáveis para que a gente possa conversar. Beleza? Questão de segurança, né? Falei para vocês que DOS ainda é um problema. DOS ainda é um problema, ainda é um problema gigante. Escalabilidade a gente fala mais na frente. Falhas a gente falou bastante, né? Falamos sobre RAID, sobre rotas redundantes, replicação e etc. Concorrência, transparência e fim. Esse aqui é fácil. E aí, gente, a gente chega no slide de número 5. Que esse slide de número 5 começa falando sobre como projetar sistemas grandes. Então, tem a questão da adoção de arquitetura, forma de organizar o sistema, divisão em módulos e tal. E quais são as abordagens, né? Lembrando que essas quatro abordagens que estão apresentadas aí, são abordagens típicas de sistemas centralizados. Eles foram criados para sistemas centralizados. Isso não quer dizer que eu não posso usar em sistemas distribuídos. Eu posso. Tá? Entretanto, você tem que usar com adaptações. Você não pode usar dessa forma ou seco como ele é. Por exemplo, um sistema baseado em camadas. Uma aplicação, um software baseado em camadas, tá? Ele é bem dividido, bem separado. Isso pode ser interessante no desenvolvimento de uma aplicação, de qualquer modelo. E aí, a gente tem exemplos, né? O TCP IP, por exemplo, ele é um protocolo que é desenvolvido em camadas. Todo mundo sabe das camadas do TCP IP. Os sistemas operacionais podem ter esse desenvolvimento também feito em camadas. Ok? Então, um desenvolvimento baseado em camadas é o modelo mais antigo de desenvolvimento, mas é um modelo interessante. Não é um modelo que se perde, assim, ou que tem problemas em termos de uso. A abordagem baseada em objetos já é uma abordagem mais recente, tanto em objetos quanto em eventos, tá? Quando a gente trata as coisas na abordagem baseada em objetos, você trata aquele objeto e tudo que está ao redor do objeto. E baseado em eventos, você espera que alguma coisa aconteça. Ou alguma coisa venha a acontecer para que você tenha aí alguma atitude, tá? E a abordagem centrada em dados, ela é mais recente, porque até pouco tempo a gente não tinha essa necessidade de se preocupar com a informação. Hoje em dia, eu vou explicar o que é se preocupar com a informação. A informação, ela era importante, mas ela não era central. O que era central é o processamento. E isso meio que mudou. Hoje o processamento, ele é meio que secundário e a informação é central, tá? Então você desenvolve a sua aplicação ao redor dos seus dados, mesmo porque você tem um volume de dados hoje que é muito grande, que é muito grande, tá? Então essa abordagem de desenvolvimento centrada em dados, ela é mais recente, mas ela também é uma abordagem aí bastante associada a sistemas centralizados. Um detalhe de todas essas abordagens é que elas podem ser usadas em combinações, tá? Você não é obrigado a usar somente uma, você pode combinar uma com a outra. E essas combinações podem ser extremamente vantajosas na hora de você fazer um aplicativo, um software, alguma coisa desse tipo. Mas essas abordagens são todas elas abordagens de sistemas centralizados. Então a gente tem, nos sistemas distribuídos, duas abordagens que são tradicionais nessa área. A abordagem cliente-servidor e a abordagem P2P. A figurinha cliente-servidor que eu gosto mais, gente, é essa aqui. Essa aqui é perfeita, fala tudo o que tem que falar. Tudo o que precisa ser falado está aqui nessa figurinha. Aqui eu tenho a interface do usuário. Aqui eu tenho o miolo. Pode ser o meu middleware, por exemplo. Pode ser a minha plataforma as a service. Ou a plataforma as a service pode ser aqui embaixo no meu banco. Mas esse modelo de aplicação, esse modelo de desenvolvimento, ele é a cara de uma aplicação cliente-servidor. A cara de uma aplicação que tem totais condições de ser executada em um ambiente de nuvem. Principalmente porque ela é uma aplicação que roda uma coisa que hoje em dia facilita muito a execução de aplicação em nuvem. Que é a HTML. Certo? Se você consegue rodar uma aplicação usando o código HTML, você ganha anos luz de solvimento, de uso, de suporte. Gente, eu não preciso instalar cliente nas máquinas. Qualquer navegador funciona. É uma festa, velho. É bom demais. Ok? A minha rede não é sobrecarregada com consultas SQL, porque as consultas todas elas são feitas HTML. Então usar esse conceito aqui facilita muito. Mas infelizmente a gente tem muitas aplicações que não rodam assim. Tá? E por não rodar assim a gente tem que dar os pulos para poder a coisa funcionar. Mas faz parte, né? Enfim, é a vida do analista de rede. Com relação à arquitetura bitorrent, eu acho que é o melhor exemplo. Com relação à estrutura P2P, o melhor exemplo é a estrutura do torrent. A estrutura do torrent é muito interessante. É um exemplo exatamente de uma estrutura distribuída. utiliza esse conceito do hash table, do distributed hash table, onde eu tenho um peer que tem um arquivo e eu tenho a certeza de que aquele arquivo que eu baixei é igual ao arquivo que tem lá na minha máquina. na máquina original, porque o hash das duas máquinas são iguais. E aí a gente usa esse conceito de hash para comparar a máquina A com a máquina B, ou desculpa, comparar o arquivo A com o arquivo B. Se os dois arquivos forem idênticos, então o hash vai ser idêntico e aí eu tenho certeza que o meu arquivo está íntegro. Eu consigo manter a integridade do arquivo a partir dessa verificação do hash. E aí, gente, você pode usar para muita coisa. Hoje em dia, por exemplo, muitas distribuições de Linux liberam os seus arquivos, os seus ISOs, através de hash table, através de torrent. Existem ferramentas de vários governos no mundo que usam isso para distribuir os seus arquivos através de torrent, porque facilita demais a propagação do arquivo e eu não preciso ter um servidor grande com um link de internet grande para baixar esse troço. As próprias participantes dessa minha rede P2P, dessa minha rede peer-to-peer, podem ajudar a fazer o download. Isso acelera muito a propagação de uma informação. Tá bom? Bom, e a gente terminou o slide 5. Tá rápido, viu, gente? De manhã foi mais devagar. De manhã demorou mais um pouco. Pessoal, no slide 6, o que é que a gente tem de coisas importantes aqui no slide 6? No slide 6, a gente estava falando de resource pooling. E a gente falou do resource pooling desses três elementos aqui. Do computador, servidor, de rede e de armazenamento. E aí a gente bateu um papo bem legal aqui, nessa figurinha. Nessa figurinha aqui a gente ficou um bom tempo aqui conversando, explicando sobre como é que funciona, como é que funciona a contingência e tudo mais. Mas o Fernando espera que a prova seja rápida, sim. Só depende de voz, Fernando. Depende de voz, velho. Olha, o que eu posso dizer para vocês, com certeza, com certeza, todo assunto que cai na prova eu falei na sala de aula. Próximo ou à distância? Próximo ou remoto? Ou eu remoto ou eu presencial. Todo assunto que está na prova eu falei na sala. Mas vocês já fizeram prova comigo. Vocês já sabem que minha prova é assim, né? Eu não faço, não trago um assunto que eu não tenho discutido em sala de aula. Tá certo? Então, com relação a isso, vocês podem ficar extremamente tranquilos. Porque todo assunto que a gente discutiu em sala e que a gente está discutindo aqui hoje, tá? Ele vai cair. E eu coloquei assunto, eu coloquei questão de todos os slides, viu? Para vocês não dizerem que eu deixei um assunto de fora, eu coloquei questões de todos os slides. Então, todos os slides têm suas questões. Vocês não podem reclamar comigo com relação a isso. Tá com cara de brecha. Meu velho. Reginaldo, meu querido. Eu efetivamente não fiz... Não entendi absolutamente nada do que você falou. Vou até tomar uma água aqui. Essa forma de comunicação diferenciada de vocês, eu ainda não alcancei, tá? Bom, o que mais? O que mais? Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Beleza. Estão rindo, né, velho? Essas comunicações internas de vocês, que só vocês sabem, entendeu? Aí vocês falam essas coisas para o professor, o professor fica voando, velho. Tá? Mas tudo bem. Não tem problema não. Tem aula de virtualização de vocês que vocês vão desenrolar bem a prova lá de virtualização. Eita. Mas tudo bem, vamos embora. Falamos bastante dessas coisas aqui, né? Pool de rede, pool de servidores e tal. E eu acho que a principal brincadeira daqui, gente, chega quando a gente começa a falar de padronização e automação. Tá? Padronização de recursos de componentes, automação desses recursos padronizados, são as máquinas que você tem específicas para você subir, automatizar o processo de criação de máquina, automatizar o processo de desligamento, de exclusão, de backup. Então você começa a ganhar, né? Mas como é que tem que ir? Tem que equilibrar, pô. Só vocês brincando, não dá, né? Eu tenho que fazer também a minha parte aqui. Mas tudo bem. Então, pessoal, a automação só é possível se eu conseguir uma padronização. Então, tendo a padronização, eu consigo fazer uma automação. E é óbvio, padronizado, automatizado, eu consigo partir, então, para a otimização. A otimização é a última linha para a gente poder fazer esse negócio. Tá? E aqui, gente, eu indico que vocês deem uma olhada com calma sobre provisionamento estático, provisionamento dinâmico, quando usar um, quando usar o outro, qual é a vantagem de um, qual é a vantagem do outro. E problemas com relação ao under-provisioning e over-provisioning. Certo? Tá certo? Então, assim, o over-provisioning, o under-provisioning ou coisa desse tipo, eles... Eles são utilizados aí para... Para... Professor, a aula de hoje vai ser disponibilizada no seu canal? Sim! Terminou a aula de hoje, certo? Ela já vai estar no canal, viu? Já vai estar lá pronta para vocês assistirem. Então, vocês podem já... É... Acessarem, né? E... Terminou a aula, já vai estar lá. Já vai estar pronta. Como todas as outras aulas, tá? Um detalhe importante, pessoal. Vocês já acessaram lá a sala digital? Então, é importante que vocês acessem a sala digital. Vejam na sala digital se todas as disciplinas que vocês estão inscritos aparecem para você. Tá? Porque se não aparecer uma disciplina ou outra, vocês têm que resolver isso essa semana, de todo jeito. Porque semana que vem vão surgir as provas e vocês vão ter que colocar as... Vão ter que baixar a prova e colocar a prova de volta lá na sala digital. Procurem ver isso aí, certo? Porque tem que estar tudo funcionando. Tem que estar tudo funcionando, tudo prontinho, para vocês poderem acessar a questão aí da sala digital. Tá certo? Olhem isso. Eu me lembrei agora de avisar, né? A direção pediu para que avisassem a vocês. Para que vocês pudessem efetivamente acessar e ver se está tudo certinho, tá? Se estiver faltando alguma coisa, ainda dá tempo de corrigir. Mas só vai dar tempo de corrigir se vocês forem atrás aí para dar uma olhada com relação a... As questões e assuntos que estão lá na sala digital. Ok? Muito bem. Pronto. Vamos lá. Então, pessoal, só para fechar esse slide aqui, é para vocês darem uma olhada, uma checada geral, nessa questão de under-provising e over-provising, tá certo? Qual é o impacto, quais são os problemas. Volta na aula passada. Na aula passada, eu retraso. É, foi na aula passada, eu acho, né? Volta na aula passada, tem um comentário que a gente fez aí, uma parte que a gente conversou sobre essa questão do under-provising e over-provising, tá? É interessante vocês estarem com isso na ponta da língua. E aí, pessoal, para fechar a brincadeira, entra aqui o último slide, que é o slide 7, que fala sobre escalar na nuvem. E aqui, gente, basicamente o que a gente precisa saber, o que vocês precisam trabalhar, é até o slide 7, tá? Que faz uma comparação entre a escalação em computação tradicional e a escalação em computação na nuvem. Qual a diferença, quais as vantagens, quais os problemas, quais as coisas que vocês precisam saber para escalar aí na nuvem, tá? Então, essas coisas são coisas que vocês precisam dar uma olhada aí nesse slide 6, tá? Para poder se preparar para a prova. Então, na prova, basicamente é isso. É vocês verem no slide 7, certo? As diferenças de escalação na nuvem e escalação em computação tradicional. Certo? Galera, eu vou só revisar, muita gente não estava no começo da aula, eu vou só revisar a questão da prova, como é que funciona. Não sei se alguns professores já passaram para vocês. A prova, vocês vão ter uma versão em PDF que vai estar disponibilizada no site e a versão doc do Word. Vocês baixam a versão doc do Word, respondem e devolvem a versão. Isso vai estar para todas as disciplinas. Vai ser assim, certo? Então, é importante que vocês se organizem e tentem fazer pelo menos uma prova por dia. Não deixe de fazer uma prova, porque se você deixar de fazer uma prova, começa a acumular. E acumulou, você vai chegar no final de semana sem condição de poder entregar tudo de uma vez. Outro ponto importante. Não deixe para entregar a prova no último hora, no último momento. Se você deixar para entregar a prova na última hora, você vai ter dificuldades. Pode ter problema de internet, pode ter problema de link, a sua internet pode cair. Gente, pode acontecer um milhão de coisas. Então, para você evitar que esse tipo de problema aconteça, tente entregar antes a sua prova. Revise e tudo mais. Vocês têm as provas disponibilizadas para vocês dia 13 e podem entregar até o dia 19. Então, tentem fazer uma prova por dia, todo dia, todo dia, todo dia. Tá? É para que vocês consigam... Ter tudo funcionando bem. Tá? Então... É... Essa é a dica que eu dou para vocês com relação à prova, tá? Para que vocês consigam aí se sair bem, se... Sei lá. Conseguir um bom desempenho na prova. É... Todas as provas dos professores vão ter... Será que a Unibra vai ter o suporte para acesso a todos os alunos? O objetivo é esse. Certo? Então, a prova vai ter um horário para estar disponível no dia. Felipe, eu acho que não. Eu acho que dia 13... Eu não sei a hora que vai abrir, mas talvez às 8 da manhã, por exemplo. A prova abriu, está todo mundo disponível. E, Pablo, eu acredito que sim. Tá? É... Mas, como eu falei para vocês... A gente tem que evitar situações de contratempo, né? Então, pô... Não, eu vou mandar a minha prova de 10 horas da noite do domingo. Aí você está pedindo para levar alguma cacetada na cabeça. Ok? Então, assim... Evite problemas. Tá? Tente mandar a prova antes, ou no sábado, ou na própria sexta-feira, se já estiver tudo certinho. Tente mandar a prova no sábado de manhã, sábado de tarde. Está tudo pronto, velho. Não tem por que ficar segurando a prova. Manda a prova de volta. Para que a gente possa começar a fazer as correções das provas de vocês. Tá? Mais uma vez. Evitem dor de cabeça. Evitem deixar para a última hora. Ok? Então, isso é um detalhe importante. Gente, com relação ao assunto, para a gente fechar. Se vocês têm alguma dúvida... Olha, o Reginaldo já está falando aí, né, velho? Já está fazendo a propaganda. Mas tudo bem. Com relação ao assunto, vocês têm dúvidas? Digam aí se vocês têm dúvidas, alguma coisa desse tipo. Porque se vocês tiverem dúvidas, a gente vai tirar dúvida agora. Se não houver dúvidas, a gente pode fechar. Certo? Então, gente, olha só. Outro detalhe para falar para vocês. Semana que vem não tem aula, tá? A gente não tem aula. É a semana que não tem aula. Eu vou criar um tópico lá no Classroom. E no Classroom, nesse tópico do Classroom, vocês vão... Quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, coloca lá a pergunta no tópico do Classroom. Entretanto, eu não posso responder perguntas que vão responder a questões da prova, tá? Então, só alguma dúvida. Só para falar isso, só para falar aquilo, eu posso dar alguma informação. Mas eu não posso falar muito mais do que isso. O trabalho da AWS fica para a segunda unidade, ok? Para a próxima prova. E também no Classroom, eu não sei se vocês já viram, já estão todos os slides lá. Do 1 ao 7. Eu coloquei todos lá. Está no Classroom. Os slides estão no Classroom. Estão no portal da Unibra. No Classroom está o link para as aulas. E no portal da Unibra, lá na sala digital, está o link para as aulas no YouTube. Então, velho, não tem como você não ter material para estudar. Certo? O material está disponível aí para vocês. Basta vocês correrem atrás. Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal, por enquanto? Não teremos aula. Eu vou estar disponível para responder perguntas pelo Classroom. Então, não tem live semana que vem, ok? Não tem live. Então, não vamos ter essa live que a gente está trabalhando aqui. A live só volta daqui a 15 dias, quando a gente for fazer a correção da prova. Tá? Então, semana que vem a gente não tem live. Só o acompanhamento aí pelo Classroom. Bom, pessoal, eu acho que não tem dúvidas, né? O arquivo no Classroom é mil vezes melhor do que no site da Unibra. Está lá, viu, Pablo? Eu já me coloquei lá. Pode acessar, que já está lá para trabalhar. Não. Não vou remover os slides. Os slides vão estar disponíveis para vocês. Ok? Os slides vão estar disponíveis para vocês. Porque se vocês baixarem hoje, por exemplo. Baixei hoje. Aí, na semana da prova, eu não deixo disponível. Mas o cara já baixou os slides, velho. Então, não tem porquê eu indisponibilizar o slide. O slide vai estar disponível para vocês. Tanto no site da Unibra, quanto no Classroom. Vão estar disponíveis nos dois lugares. Então, se você quiser estudar para fazer a prova. Se você quiser usar o slide na hora para fazer a prova. Use, velho. Use. Faça uma boa prova. Tire uma boa nota. Porque quanto melhor a nota de vocês, menos provas finais eu tenho para corrigir. E isso, para mim, é uma coisa bastante interessante. Certo? Aqui mais. Vamos lá, pessoal. Quem tem perguntas aí, a hora é essa. Tcham, tcham. Esperar mais uns segundinhos aí para ver se tem alguma pergunta. Quanto vocês estão esperando, né? Vamos escutar a música, né, velho? Bom, eu acho que não tem mais perguntas, né? Pessoal, eu agradeço a vocês aí a participação. Agradeço a vocês aí a audiência. Se eu trocar de música. Essa música é muito calminha. Deixa eu botar outra música aqui. Deixa eu ver uma música melhor. Pronto. Essa aqui é melhor. Não, também não. Deixa eu ver outra aqui. Pronto. Pronto. Ai, galera. É o seguinte. Terminamos por hoje. Cadê? Pronto. Agora vocês estão escutando a música. Vocês não estavam escutando a música, velho. Tá? Então, assim. É... Vamos encerrando por aqui, tá? E... Agradeço aí a vocês. Tá certo? Agradeço aí a vocês a participação, a presença. Boa noite para todo mundo. Vão estudar, galera. Vão estudar. Vão estudar. Vão estudar. Porque semana que vem é semana de... Bronca. Prova a semana toda. O Cavaleiro do Caos chegou, né? Beleza, pessoal. Lilian. Tchau, tchau. Felipe. Esnaldo. Jenerson. João Vitor. Liozão. Quem mais? Pablo. Felipe. Cadê? 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 Fábio. Jonathan. Wollison. Alexandro. Vinícius. Eduardo. Enfim. Acho que eu falei todo mundo, né, velho? Virgílio. Tchau, 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 galera. Valeu para vocês. Tem uma galera que não tem o que fazer, velho. Vai arrumar o que fazer, meu querido. Valeu, galera. Tchau, tchau, tchau para vocês. Boa noite e até a próxima. Obrigadão. Tchau, tchau. 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 Obrigado.